Fala Tropa da Pintura Automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Wilson Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva. Tropa da Pintura Automotiva é uma oficina de funilaria e pintura que fica localizada em Santa Catarina, Palhoça. Eu sou o sócio proprietário da oficina e também pintor. No vídeo de hoje, eu tenho esse Focus para eu poder pintar o paralama lá do direito e tenho também o para-choque dianteiro que está aqui atrás. O mais certo era ter botado esse carro para trás e o para-choque na frente, né? Ficava mais fácil. Economizaria mais o meu sapatão. Não precisaria andar esse espaço todo. Mas eu vou mostrar para vocês a pintura dele. desse carro. E vou falar também sobre a questão da aplicação semi-úmida e a aplicação mais molhada. Quando que eu aplico mais molhada e quando que eu aplico semi-úmida? Eu posso sair aplicando molhada em todos os carros que entrar para mim fazer a pintura? ou eu tenho que ficar ligado em algumas situações para que eu não tenha problemas futuros? Então eu vou passar um arzinho aqui, aplicar a primeira demão de tinta e aí a gente vem para falar sobre esse assunto. E aí a gente vem para mim. E aí a gente vem para mim. E aí a gente vem para mim. Então vocês assistiram aí a primeira ademão no paralama No paralama foi uma aplicação molhada, de cobertura Já no para-choque foi um ademão semi-úmida Vocês viram de ângulo ali que ela cai ainda brilhosa Que no caso é molhada né E aí ela vai se alastrando e secando no para-choque Se eu falar para vocês sobre acabamento O acabamento da ademão mais molhada vai ser sempre superior a semi-úmida Porém quando a gente aplica molhada não vai ser todas as ademãos molhadas Então eu vou vir aqui, primeira ademão de cobertura Se eu ver que cobriu legal, igual aconteceu aqui Eu já venho com a segunda e a terceira igual eu apliquei no para-choque Quando eu aplico molhada acaba que a tinta cai tudo juntinha uma da outra E ela se alastra, se alastra deixando um acabamento uniforme Quando eu aplico semi-úmida ela cai um pouco mais separada Mas mesmo assim ela consegue dar uma uniformidade Com as próximas ademãos que a gente vem aplicando Diferente daquela ademão bem pulverizada Que ela cai quase que seca, cai muito distante Não dá tempo dela se alastrar ali na peça Deixando o acabamento bem uniforme E aí fica aquele laranjado muito alto da tinta E fica feio pra caramba tá Então sempre quando eu vou aplicar uma ademão molhada É porque eu quero uma cobertura legal E já deixar o acabamento da primeira ademão liso Uma superfície bem uniforme que a gente olha de ângulo assim ó Parece até um acetinado tá Mas eu vou aplicar mais uma ademão né Dessa vez no para-choque já vou vir com a aplicação igual eu fiz Dessa vez no para-lama eu vou vir com a segunda ademão igual eu fiz no para-choque E o para-choque eu vou continuar aplicando da mesma forma E aí eu volto pra falar com vocês Quando que eu posso aplicar molhada E quando que eu começo igual eu comecei no para-choque semi-úmida né Porque tem a questão de uma segurança Dependendo da peça que a gente mexer É melhor começar de uma certa forma pra não ter problema nenhum tá Então segunda ademão E aí eu volto pra conversar com vocês Segunda ademão de tinta Duas semi-úmida Uma úmida E outra semi-úmida tá Deu pra ver a diferença na aplicação ali principalmente Na primeira que eu apliquei molhada lá né Bem úmida E aqui semi-úmida tá Quando que eu posso aplicar molhada E quando que eu vou falar de molhada e semi-úmida tá Pra dar uma diferença né Quando que eu posso aplicar molhada Igual a primeira ademão no paralama E quando que eu tenho que aplicar semi-úmida Primeiro a gente tem que identificar na hora do orçamento Se a peça é original Se a peça tá com muito material Se a gente é obrigado a remover tudo e fazer do zero Ou se dá pra trabalhar por cima E aí falar com o cliente Passar pro cliente Pra Pra gente se acertar no serviço E ele ficar 100% Quando a gente for trabalhar Se a gente identificar uma repintura Não necessariamente a gente tem que remover tudo A gente vai olhar algumas questões Primeiro Ver se tá com muita queda de brilho Se para-choque principalmente Tá batido ali Tá trincado Se tem muito material por baixo Se tiver um meditor de espessura Melhor ainda E se tiver muito Mas muito material mesmo A melhor coisa que tem é remover e fazer do zero Ou comprar uma peça nova Né Ou cobrar pelo cliente Pra gente fazer realmente do zero Se ele aceitar Show de bola Se ele não aceitar É melhor vocês correrem do serviço Pra não ter problema futuramente Identificando se a peça é original ou repintada Para a lama Ele era original Então Toda preparação que tem nele Pela primeira vez Foi a gente que fez A gente Catalizou Wash primer direitinho Misturou Wash primer A gente catalizou A massa direitinho O primer foi catalisado Na balança O verniz Na balança também A massa Tudo nivelado direitinho Usando pózinho xadrez Pra não ficar marca de lixa nenhuma Então eu tenho 100% de certeza Que eu posso Aplicar Uma olhada Porque tudo que a gente fez Ficou bem feito Foi tudo feito Da forma correta Já esse para-choque Eu identifiquei Que tinha uma repintura Mas não era nada muito feio O que que tinha aqui? Uma marquinha de lixa do polimento Uma sujeirinha Um olhinho de peixe Mas o brilho em si Marca de lixa Não tinha nenhuma Por baixo Então eu identifiquei Que tinha sido Já repintado Mas era uma pinturinha Bem feita Eu aplico A demão Molhada Quando Para-lama É original A peça É original E a gente Fez e garante A preparação Ou quando é feita A substituição De uma peça Que a gente sabe Que não tem Zero material Ali por baixo dela E aí eu aplico Molhado Para eu conseguir Um acabamento Mais fino Igual eu falei No começo Todas as demãos Molhada E a última Na verdade Só semi-úmido O acabamento Fica mais bonito Fica mais uniforme Tá? Já no para-choque Eu apliquei Semi-úmida Porque eu tenho Uma repintura Em que não foi A gente Que trabalhou Então pode ser Que um Catalizado Que o primer Tenha sido mal Catalizado Um verniz Mal Catalizado Se tiver Algum lugar Onde Foi aplicado Massa Uma massa Mal Catalizada Eu pedi Para o cliente Remover tudo Ele não quis Mas eu peguei O serviço Mesmo assim Porque eu sabia Que dava para trabalhar Em cima do material Antigo Então a demão Semi-úmida Ela vai ser A demão Mais segura Porque Quando a gente Aplica tinta Quando a gente Aplica verniz Ele tem um solvente Então como a gente Começou O solvente Ele vai ativar O que tem por baixo E vai chegar no plástico E vai voltar E se tiver algum problema E a gente Sobrecarregar mesmo Porque a gente Está sobrecarregando Da tinta Mas a gente também Está sobrecarregando De solvente ali Que é o maior vilão Para dar problema Em uma repintura Então resumindo Para-choque Então resumindo Peças originais Que a gente Que trabalhou por cima Ou peças Que foram substituídas A gente pode Aplicar tranquilamente As duas primeiras Demãos Mais molhadas Já a peça Que a gente Identificou Que tem uma repintura E não foi a gente Quem fez É bom aplicar Uma semi-úmida Aplicar todas as Demãos semi-úmidas Porque é uma demão De segurança E garante Que não vai ativar Nada que tenha Por baixo A não ser Que seja Algo Muito Absurdo Aí de qualquer forma Molhada Pulverizada Semi-úmida Vai acabar Ativando Tá bom? Conseguindo entender? Então na próxima Demão de tinta Agora a gente vai Para a próxima Demão de tinta E aí no intervalo Eu falo para vocês Qual que é mais rápido Pintar Mais molhado Ou pintar Semi-úmido Agora vocês Vão se surpreender Provavelmente Qual que vocês Acham que é mais rápido Pintar Molhada Ou pintar Tudo semi-úmida Vou falar para vocês Que pintar Semi-úmida É mais rápido Como assim Wilson? Mas Tu vai fazer A aplicação de tinta Molhada Vai cobrir mais rápido Vai ser menos Demão de tinta Mesmo eu aplicando Molhada Ou semi-úmida Dependendo Da forma Que a gente aplica Se aplicar Igual eu falei aqui Mas dependendo Independente da cor A gente vai manter O mesmo padrão De 3 a 4 Demão de tinta Mesmo sendo Semi-úmida Está lá A terceira Demão de tinta Do para-choque Dá uma olhada Como é que ele Está a cobertura Dá uma olhada Nisso Foram 3 Demãos E vocês Acompanharam As 3 Demãos Ah Mas é preto No prata Vai ser a mesma coisa No vermelho Aplicando aquela Basezinha Certa Vai ser A mesma coisa Dá uma olhada Nisso Mas por que Que eu falo Isso para vocês Quando eu Aplico Molhada Vai cobrir Mais rápido Vai Mas qual é a minha Qual que é a consequência De aplicar rápido demais Esperar um intervalo Maior Dependendo da temperatura Ambiente Esperar um intervalo Até de 15 minutos Para vir com a próxima Demão Numa temperatura Normal Aplicando da forma Que eu apliquei A primeira ali Pode botar 15 minutos Para não ter problema Nenhum Com queda de brilho Porque todo aquele Solvente Que a gente aplicou Ele tem que evaporar Ele não pode Ficar retido Certo Da mesma forma Que eu apliquei No paralama Ali No para-choque Aquela semi-úmida A 25 graus 5 minutos Depois Eu já posso vir Com a próxima Demão Estourando 10 Então tu vai perder Uma média de 10 A 5 minutos De intervalo Entre cada Demão Aplicando de forma Diferente E lembrando que A quantidade De demão Vai ser praticamente A mesma A única coisa Que pode Ser um pouco Diferente É aplicar Uma demão A mais Na que é semi-úmida Onde a gente Não vai perder Muito tempo Tá bom Então sim A aplicação Semi-úmida Vai ser uma pintura Mais rápida Do que a aplicação Molhada Por conta Dos intervalos Entre cada demão Agora eu vou Passar o pano Pega pó Limpar tudo 2 demãos De verniz Aí você já sabe É abrindo o brilho Mesmo Para não aplicar Semi-úmida Não é para aplicar Pulverizada Não É para abrir o brilho Então acaba que A gente no final Vai sobrecarregar Por conta do verniz Dissolvente Mas a gente No caso O para-choque Aqui é tranquilo Mas a gente Evitou aí Pelo menos 3 Pelo menos 2 demãos Bem carregadas Dissolvente E dá algum problema No para-choque Tá bom Agora que eu já finalizei A aplicação de tinta Passar bem Um paninho Pega pó Passar bem A minha Pistola Para quebrar A eletricidade Estática Já tem um vídeo Bem completo Sobre ela Para quem não assistiu Ainda Dá uma vasculhada No canal Não faz muito tempo Que eu fiz um vídeo Sobre ela Para não pegar pó E agora A pistola Antistática Da Yonstar Eu usei Para aplicação de tinta A pistola Keisentec 6.000 Pico Pico 1.3 Usei ali 22 23 PSI Leg Todo aberto E duas voltas Da agulha Tanto para a aplicação Molhada Como para a aplicação Semi úmida Tá A única coisa Que diferenciou Mesmo Foi a distância Da pistola E a velocidade Eu quiser aplicar Ela mais úmida Eu deixei Mais ou menos Um pouquinho menos De um palmo E fiz ela Mais lenta A semi úmida Que foi no para-choque E o restante Da semi úmida Que foi no para-lama Também Aí eu afastei Um pouco mais A pistola E a aplicação Um pouco mais Rápida Do que a primeira Que foi molhada Tá O verniz Tá na pistola Aqui Vou usar a mesma Pistola O tamanho Do leque Aplicar a primeira Ademão de verniz Na espécie Depois a gente Fala sobre a Regulagem da pistola Aplicar a primeira Primeiro ademão Berniz HS da Anjo Diluído em 10% Aplicação rápida Próxima da peça Para deixar o laranjado mais baixo Três voltas da agulha Leque toda aberta E cerca de 29 PS Próxima da peça E aí E aí E aí E aí Então, Tropa, foi um passo a passo voltado mais à aplicação de tinta, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostar, não se esquece de deixar aquele like Pra quem não é inscrito... Ah, antes... Não, eu já falei Putz, agora não lembro se eu falei Ah, falei sim Falei sobre a regulagem da pistola já Mas dando continuidade aqui Esse foi mais um vídeo no canal Espero que vocês tenham gostado Se gostar, não se esquece de deixar aquele like Pra quem não é inscrito aí ainda no canal Aqui embaixo do seu lado direito Tá inscrito Inscrevam-se Cliquem ali E acionem o sininho de notificação Sempre que eu postar um vídeo E o YouTube enviará uma mensagem pra vocês E vocês não perderão conteúdo nenhum Valeu, Tropa! Tamo junto E um abraço! Tchau!